Oi gente, tudo bem? Como é que tu tá? Me conta aqui como é que você tá. Você viu os últimos vídeos, decorei a nossa árvore de Natal. Que linda, né? E nós estamos aqui no outro dia, vamos começar mais um vídeo, decorando mais alguns cantinhos aqui em casa. Então, se tu não conhece o canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Quer dizer, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a todos vocês. Mas você que não conhece, seja bem-vindo ao que? A clicar aqui, ó, no inscreva-se. Clica aqui no inscreva-se, ativa o sininho e vem aqui. Você está dentro do meu diário, dentro da minha casa. O diário da Deise e eu sou a Deise. Então, cola aqui. Vamos lá agora ver o que a gente vai continuar decorando de Natal aqui em casa. Bora lá! Eu mostrei pra ti que eu coloquei aqui, ó, esse vaso, né? Eu tô ainda muito... Porque assim, quando o Jason senta aqui, ele puxa a cadeira... Ele puxa a cadeira assim, na verdade. Ele senta assim. Daí, ninguém consegue passar aqui atrás. Consegue, mas bate na planta. Então, eu estou meio na dúvida. Ou, de repente, a gente muda de lugar e eu começo a sentar aqui e ele e a Carol sentam lá. Mas, ó, ficou aqui. Eu gostei dela aqui, gente. Eu achei que deu um toque, assim, bem legal. Eu mostrei pra vocês em alguns outros vídeos que eu ganhei um tecido pra colocar aqui na parede, de tijolinho à vista. Isso aqui vai ficar muito lindo. Eu acho que vai combinar super com os móveis, né? Os meus móveis aqui, eles são esses móveis rústicos, tá vendo? Deu? Virei muito rápido pra ti, né? São esses móveis rústicos, ó, aqui minha mesa de trabalho. Tá meia bagunçando. Tô aqui ainda com o folderzinho aqui lá da Casa Mil. Coisas que eu tava editando vídeo pra vocês. Ele tá aqui. Mas, então, eu acho que aqui ela vai combinar super. Mas, deixa eu voltar aqui pra falar pra vocês. Eu vou colocar só depois que eu terminar, que eu tirar a decoração de Natal. Porque esse daqui, ó. Ó, tá vendo aqui? Aqui também, ó. Eu vou ter que pegar agora. Eu vou ver como é que eu vou fazer. Eu vou tentar colar aqui pra ele não ficar assim feio agora, entendeu? Então, vamos mexer comigo. Vamos arrumar comigo aqui. Tô pensando se eu vou tirar essas bebidas daqui. Eu não tô mais usando essa caixa ali pra pão. Ali tem outras coisas ali dentro. Então, vamos lá, gente. Vamos comigo pra mais esse vídeo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu deve ter visto o vídeo, o último vídeo, que eu mostrei que eu varri tudo aqui, né? E, gente, olha só quem. Tá, tudo isso aqui, ó. Tá, tem cabelo. Tô ok. Cabelo, né? Enfim, normal. Mas, você vê isso aqui, ó. Tudo bichinhos desses cupins, tá vendo? E eles estão aqui. Como vocês sabem, a minha janela, a minha porta-janela, ela é toda de vidro, ok? Então, eu tô achando que eles estão vindo aonde? E é aqui, ó. Olha só, gente. Asinha aqui, ó. Tá vendo? Mas, por que que tá dando cupim no tecido? Quem sabe me explicar isso? Por favor, me explique. Então, eu vou começar o quê? Tirando isso daqui, né? Pra não ir, voltar e voltar. Daqui a pouco tá na casa todas essas asinhas. O bom é que eles estão caindo mortinho, né? Por que também? Porque eu notei que isso tava acontecendo. E daí, eu peguei e borrifei aqui, ó. Veneno. Sim, gente. Borrifei esse veneno aqui, gente. Ontem, tá? Ontem, quando eu tava limpando as paredes, tudo. Eu peguei e borrifei esse veneno aqui. Ó. Usa água como solvente. Proteção e eficiência contra os insetos por até 12 horas. Então, foi esse daqui que eu borrifei. Não manchou. Na hora, até fiquei pensando, cara, será que eu vou manchar minha cortina? Mas, eu queria testar. E, porque assim, ó. O que acontece? Amanhecia com dois, três, assim. Um atrás do outro, enfileiradinho, assim. Sabe, gente? Vários aqui. E agora, pareceu tudo caído no chão. E agora, pareceu tudo caído no chão. Esvaziei tudo, gente. Esvaziei, tirei pó. Tirei a plantinha daqui e coloquei ela lá. Tirei aquela fruteira que tava ficando ali e deixei ela. Eu achei que ficou muito mais bonito. Me conta aqui depois o que que tu achou. Mas, eu gostei demais do jeito que ficou. E aqui não tem perigo, né, da gente ficar batendo. Ficou um bom espaço aqui, ó, pra poder passar. E ela tá aqui no cantinho. A única pena é que eu, na hora que eu estava virando aqui o... Aqui, sabe? Olha só o que eu fiz, gente. Olha só o que eu fiz. Eu quebrei aqui um galinho dela. Já pedi desculpa. Não foi por vontade. Prova. Tem que tirar um pozinho. Porque tá com uma poeirinha aqui nas folhinhas. Já achei que ela ficou bem melhor ali. E esse patinho aqui é do aniversário da Laurinha. Ai, que fofura. Ai, que fofura. A Delita é lá do cantinho da Ita que fez, gente. Muito fofo, né? É fofo demais. Enfim, tirei. Mas eu ainda assim deixei pra cá porque eu gostei. Eu acho que ali, ó, eu vou colocar o meu lírio. Eu vou ver ainda. Se eu não colocar, eu trago pra cá novamente. Vocês vão vendo por aí. Deve estar se perguntando, mas, Deise, talvez você já tenha comentado no outro vídeo, porque eu não postei ainda, nem editei, né? Por que que tu tirou essa planta daquele canto de lá? E sim, gente, por que que eu tirei? Ali tava dando muito mosquito, por causa... Que assim, ó. Daí ficava muito escuro ali, os mosquitos ficavam ali. Então eu tirei, eu coloquei daí ali, ó. O telefone ficou ali, ó. Achei que até ficou legal. Porque daí eu usei aquele negocinho que ficava lá naquele canto, né? Daí o telefone ficou aqui, essa plantinha ficou aqui. Eu deixei daí assim. Tá tudo bagunçado aqui, gente. Desconsidere, porque nós estamos mexendo aqui agora, né? Tô aqui com a cola e eu vou fazer o quê aqui? Eu vou passar um tanto de cola aqui, só pra segurar agora, que nem eu falei pra vocês. Quando eu for desmontar o Natal, eu vou vir aqui e vou colar aquele tecido lá da jaca. Então eu vou aproveitar mais agora, ó. Novembro, dezembro e janeiro. Essa daqui. Depois a gente tira. Então eu vou passar essa cola aqui. E coloquei aqui em cima da mesa tudo que eu tava usando. Eu tava usando esse tonzinho rosinha. Esse daqui eu tava usando na mesa. Eu tirei tudo. Eu tenho que daí tirar essa capa aqui pra lavar também, né? Que daí eu vou guardar. Esse aqui daí já dá pra gente usar até pra fazer umas mesas postas. Acho que eu vou fazer daí o terceiro. Pra gente poder montar uma mesa. Vou ver como que eu vou fazer aqui com esse pote aqui. Acho que até comentei no vídeo de ontem que talvez eu faça um de crochê desse daqui pra combinar com o vermelho. Vamos ver também que toalhinha que eu vou usar ali. E vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. E vamos lá. Vou começar a organizar aqui. Eu quero te mostrar, então, como que eu tô pensando em fazer essa decoração aqui do cantinho do café. Conforme vocês forem vendo, e depois vocês podem deixar aqui no comentário, caso vocês tenham alguma dica, entendeu? Aqui depois eu já organizo, que eu fui colocando as coisas aqui. Isso daqui, ó. Vai. Esses aqui, ó. Tá tudo aqui no cantinho, ó, gente. Pra depois eu pegar, lavar, guardar, enfim, né? Mas eu vou lavar só amanhã. Deixa eu colocar aqui. Então, paradinho. Eu tô pensando, na verdade, eu não tô pensando. Eu vou usar esse daqui, ó. É um joguinho americano. Olha que bonitinho. Esse aqui eu comprei, gente. Eu era noiva do Jason. Olha que bacana. Minha sogra tinha me levado numa loja que tava fechando. Ela chamava de loja do Papai Noel. E daí, era as últimas peças que tinha. Tinha aqui, ó. Essas três, tá vendo? São três iguaizinhas a essa. E eu comprei, na época, pra fazer de toalhinha, tá? E esse centro aqui, ó, de mesa, essa passadeira, não sei como é que se chama. E eu vou colocar daí ela na mesa. Então, o que que vai acontecer? Esse cantinho aqui da casa, esse cantinho aqui da... Esse cantinho aqui, que vai ficar, ele vai ficar, então, bem decoradinho. Esse meio parecido, entendeu? Com o mesmo item. Quando eu olhei esse daqui, até pensei, ah, esse daqui pra jogo americano mesmo, pra fazer, né? Só que assim, eu tô terminando aquele meu jogo de americano de crochê. Tenho outros jogos americanos. Então, eu vou colocar ali. Se por acaso eu decidi fazer alguma coisinha especial, ele é um tecidinho bem fininho. Então, pra lavar e secar, é super rápido, né? Então, vamos lá. Eu vou colocar, daí eu vou fazer da seguinte forma. Eu tirei as bebidas ali de baixo, tá vendo? Já tirei. Eu vou colocar eles assim, ó. Eu tava pensando. Em vez de colocar assim, ó. Dá uma olhada como é que tu acha. Mas, em vez de colocar a toalhinha desse jeito, eu quero colocar uma aqui também, ó. Tá vendo? Ali embaixo, eu não vou colocar nada. Mas, eu quero colocar uma aqui. Daí, eu pensei em colocar aqui em cima, assim, ó. Tá vendo? Então, eles vão ficar assim. Aqui, eles meio que se encontram, as duas flores. E daí, nesse canto aqui, eu vou colocar as garrafas. Tanto a garrafa térmica, quanto a minha chaleira elétrica. Então, eu vou deixar as duas ali. Aqui, eu vou deixar daí essa daqui. Se eu quiser, eu já consigo conectar ela aqui. Embora, eu tô sempre levando ela lá pra cozinha pra ligar, né? Separei também, daí, ó. Duas xícaras brancas. Que eu acho que vai combinar. E deixei essas duas xícaras. Deixei, né? Vou deixar as duas xícaras aqui, ó. Deixa eu ver. Acho que é assim, né? Olha o vaso, gente. Vocês viram ali eu me colocando? Então, eu peguei aqui um festão e coloquei ele aqui. Eu acho que ele vai ficar bem bacana. Eu pensei em deixar aqui. Ó. Assim. Deixa eu tirar esse. Daí, eu tenho esse Papai Noel aqui. Olha que fofura esse Papai Noel, gente, ó. Tenho esse Papai Noel. E a plaquinha do cantinho do café. Eu pensei em colocar assim. Papai Noel. E a plaquinha aqui, ó. E a plaquinha aqui, ó. Acabei usando aquelas plantinhas que tinham aqui dentro pra colocar ali. Vocês viram ele eu montando, né? E agora, eu vou pegar e aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Eu tirei aquele que fica... A fitônia que ficava aqui em cima da mesa. Esse daqui eu vou colocar ali pra lavar e depois guardar, né? Gente, é muito bom, né? Porque a gente tem... Isso daqui ele tem uma tampa, né? Eu ganhei da minha sogra. Ele é de porcelana pintado. Então, a gente... Ó. Não vou usar agora, eu vou guardar. E daí, esse daqui, ó. Olha só. Eu peguei a minha... Esse aqui é um mini... Como é que é o nome? Mini Lírio. Tá vendo? Tá dando florzinha ali, ó. E eu usei ele com essa cesta aqui, ó. Essa cesta aqui eu também ganhei da minha sogra. Ela tinha os penduricalhos aqui do lado. Eu acabei tirando. Ontem à noite mesmo, gente. Eu sentei aqui, a gente tava comendo chocolate e comecei a tirar os penduricalhos. E eu vi também que se quiser, dá pra eu tirar essas partes aqui. Mas eu vou deixar, porque é muito lindinho. Olha só que linda a cestinha. Tá vendo? E ela é vermelha, que é a tonalidade que eu tô usando na decoração aqui do Natal, né? Então, eu peguei daí essa florzinha aqui, que eu tô amando. Deixar um verdinho natural aqui na mesa. E eu coloquei aqui. E eu tenho esse tantinho aqui, gente. Na verdade, eu tenho um outro festão ali, mas esse outro eu quero usar pra decoração da sala, que é a outra parte, né? Então, eu vou só pegar ele aqui, ó. Eu vou erguer aqui as folhinhas. Eu só vou dar uma passada aqui, ó. Pra não ficar aparecendo tanto, tanto o pote ali, sabe? Ó. Só tem que dar uma virada aqui. Tá vendo? Eu vou deixar ele aqui na mesa, que agora eu vou passar um pano na mesa. E eu vou usar essa toalha aqui, como eu falei pra vocês, pra ela conversar junto, né? Ali com aquele... Com o cantinho do café, que eu já te mostro como é que ficou. Olha aqui, gente. Terminei, então, ó. No último vídeo, né? No último vlog, eu não sei como é que foi aí pra vocês, mas foi a árvore. E agora, então, eu decorei aqui o cantinho do café e a mesa. Eu tô amando. Eu coloquei até a câmera aqui, a grande angular, pra vocês poderem dar uma olhada nele assim, ó. Inteirão, assim. Olha que lindo que ficou a minha copa. Eu amei demais, gente. Embora a minha casa seja conjugada, né? Eu vou fazer o tour pra vocês, né? Sala, daí cozinha, é copa e sala junto, mas... Então, assim, ó. Essa é a decoração da minha copa, ok? Aqui na sala, a gente vai ver ainda, ainda vai acontecer a decoração. Ela tá desse jeito aqui, ó. Eu tava aqui assistindo. Não tá bagunçada. Aqui tá bagunçado, que é meu trabalho, né, gente? Mas, enfim. Mas não está decorada. E olha só que linda que tá aqui. Olha só, olhando aqui da cozinha. Deixa eu acender a luz pra até ficar melhor aqui. Olha que lindo. Que lindo. Então, vamos aos detalhes aqui do cantinho do café. Porque da árvore tu já viu. Vamos a esses detalhes aqui. Voltei pra câmera principal e olha só. Então, eu coloquei aqui, ó. Eu tirei esse e coloquei pra cá, como já tínhamos mostrado no início do vídeo, né? E eu ia trazer pra cá aquele lírio da paz, mas não. Eu trouxe esse aqui, é lírio do brejo, se eu não me engano. Até mostrei em vlog pra vocês, quando eu plantei. E olha que lindo que ele tá. Ah, eram duas mudinhas e já tá com três aqui. E já tão vindo aqui mais aqui nos cantinhos. Eu coloquei só essa brita aqui pra ficar mais bonitinho. Não ficar aparecendo barro aqui no chão. Aqui dentro de casa, né? Ali já tem, tá vendo? Eu queria mais pedras dessa aqui, que é estilo pedra de rio, tá vendo? Essas aqui são da coleção da Carol. Sim, a Carol faz coleção de pedra, gente. Olha aqui, ó. Ela pinta pedra também. Dessas aqui são da coleção dela, que ela quis colocar aqui. E estão aqui, essas pedrinhas aqui. Então, voltando pro cantinho do café. O papel, eu falei pra vocês aqui, né? Que eu ia colar. Dei uma colada. Não tá muito, muito fixo aqui. Mas, é o que? Que eu consegui fazer qualquer coisa, eu vou passando mais cola. Então, ficou aqui esse vaso, que eu amei. Aqui, né? Viemos aqui, que eu fui falando com vocês, enquanto eu tava montando. Eu amei como ficou assim, gente. Eu amei mesmo, como ficou. Me conta aqui o que que tu achou. Se tu chegar bem perto aqui, ó. Tu vai ver que tá o rosinha ali, né? Vai dar uma puxadinha aqui. E a minha ideia, gente, eu tô tentando não gastar nada. Não comprar nada de decoração esse ano. Fazer tudo com o que eu tenho aqui em casa. Então, até agora, eu não comprei nada. Vontade de comprar mais festão? Sim. Vontade de comprar mais pisca? Sim. Vontade de comprar mais docinhos? Sim. Mas, eu tô tentando me segurar. Vamos ver se consigo até o final desse Natal, né? Então, ficou assim, ó. Desse jeito. O papai nio ficou segurando a plaquinha do cantinho do café. Olha que lindo que ficou, gente. E aqui embaixo, que eu até montei ali com vocês junto, né? Esse daqui, esse de espelho aqui. Coloquei esses verdinhos artificiais. E as bolinhas ali, pra ficar assim, não ficar aquela coisa vazia ali, ó. Me conta o que tu achou do meu cantinho do café. Você gostou? Aqui em cima eu tirei o... Desconsidera. Entendeu? Mas, aqui, ó. Eu tirei o São Miguel Arcanjo daqui. Trouxe a Nossa Senhora Aparecida. Coloquei a fitônia que tava ali em cima da minha impressora, pra cá. Achei que ficou bonitinho aqui também. Eu ia colocar aqui, essa fitônia aqui, ó. Que era a que tava em cima da mesa. Mas, ela é meio rosadinha aqui, tá vendo? Ó, é meio rosadinha as folhas dela, né? Então, eu acabei deixando ela aqui. Depois eu vejo no andar da carruagem, quando eu decorar aqui a nossa cozinha também, né? E daí vamos pra nossa mesa, né? Que eu usei esse daqui. E eu tinha mostrado pra vocês um jeito que eu ia fazer. Mas, depois, eu lembrei que eu tinha esse festão aqui, ó. Que ele é prata. E um restinho desse aqui. Ah, esse aqui é aquele que eu falei pra ti que eu ia colocar aqui em cima. E daí eu coloquei ele aqui embaixo. Me conta o que que tu achou. Eu gostei, tá? Eu gostei. Eu achei que combinou. Quando a gente olha daqui pra lá, ó. Ele combina, porque o prata conversa com as bolinhas, entendeu? Eu gostei. Vamos lá. Me digam aqui o que vocês acharam. E olhando daqui pra lá também, olha só. Nossa, que lindeza. Eu queria agora alguma coisa pra colocar aqui na cortina, mas não. Calma, né? Calma, Deise. Vamos decorar a casa inteira, porque não daqui a pouco eu encho essa parte. Dessa parte fica pesada demais e pra cá não tem nada, né? Ai, eu tô amando. Amando demais. E então, por hoje é isso. A nossa frase secreta hoje é... Cantinho do café decorado para o Natal. Tá bom? Coloca aqui, ó. Cantinho do café decorado para o Natal. Combinar? Opa! Olha só! O jeito que eu fiz aqui. Combinado? Já aproveita e já deixa o teu curtir, já se inscreve no canal, já aciona o sininho. Faz tudo aquilo que aquele seguidor que ama o canal faz, tá bom? Um beijo no teu coração. Que Deus te abençoe. E até a próxima. Tchau! Tchau!